Você tem acompanhado aqui no SC Agricultura muitas reportagens sobre a pecuária leiteira, uma importante fonte de renda nas pequenas propriedades rurais. Mas hoje nós vamos mostrar que a pecuária de corte também pode gerar bons rendimentos para quem tem pouca terra. Basta saber usar as tecnologias apropriadas. Vamos mostrar agora a experiência de um produtor que nossa equipe encontrou lá na região de Tubarão, o sul catarinense. O nome dele é Amândio Rosa Mendes, mas todo mundo chama Mosquito, uma figura popular no município de Gravatal, no sul catarinense. Encontramos o seu Amândio tirando uma soneca, um descanso depois do almoço. Enquanto ele dorme, o gado pasta e ganha peso. O produtor diz que depois que implantou o sistema de pastoreio rotativo, também chamado voazã, sobra tempo para merecidos cochilos embaixo da árvore. A história desse produtor é longa, construída com muito esforço, dedicação e um faro apurado para os negócios. E aí eu comecei a trabalhar de vendedor e fazia cinco funções. Cobrança, vendedor, despachante, cobrador, comprava jornal e trabalhava de garçom à noite no clube. E foi assim, de olho nas oportunidades, que o seu Amândio conseguiu comprar esta pequena propriedade, 16 anos atrás, a área de 4 hectares, numa região plana. Foi com a orientação dos técnicos da EPAGRE que o produtor encontrou a receita de sucesso no campo e fez a pecuária de corte dar um salto em produtividade e qualidade. A região de Tubarão é a terceira maior bacia leiteira de Santa Catarina. Mas, ao lado das vacas de leite, outro tipo de pecuário ocupa espaço nas propriedades rurais. É o gado de corte, reforçando assim um dos mais importantes setores do agronegócio brasileiro. O Brasil lidera o ranking de maior exportador de carne bovina do mundo desde 2008. E as estatísticas mostram crescimento também para os próximos anos. Pequenos produtores como o seu Amândio, com suas 33 cabeças de gado misto, contribuem para engordar ainda mais esse negócio. Mas, vamos andar um pouco pela propriedade e conhecer o trabalho feito com tanto profissionalismo. A área de pastoreio é dividida em 12 piquetes, com tamanho médio de 3.300 metros. O gado está naquele piquete. Antigamente não tinha disso. Era uma loucura. O gado corria para lá, corria para cá. Com esse sistema piqueteado, o produtor sai na frente, ganha qualidade, ganha na mansidão do gado. E o produtor fica mais satisfeito. Porque nota a diferença quando o gado sai de um piquete para o outro. Ele vem berrando atrás da gente. Pode ser o boi mais brabo. Ele vem porque ele sabe que ali tem coisa para ele comer. Quanto tempo ele fica em cada piquete? No máximo, dois dias. Porque daí o outro já está ficando alto demais. Aí a gente tem que saber manusear. Não deixar o terreno muito carcado. Tem que deixar com uma cobertura para proteger do solo. Porque o meu aqui é bom por quê? Aprendi. E aprendi com o pessoal da IPAGRE. E todo mundo me ajudando. E eu estou aí. Belo e feliz. Assim que os animais chegam na propriedade, eles são colocados no piquete escola. Como muitos deles vêm de criações extensivas, aqui eles aprendem a se comportar em áreas delimitadas por cerca elétrica. Um boizinho como aquele aí de cabeça branca, aquele do meio, seu amando. Com quantos quilos o senhor trouxe para cá? Com 280 quilos. Ele vai chegar aos 400 quilos em 90 dias. Em média, vai engordar 1,5 quilo por dia. Só a base de capim. Só o pátio. Bom. E vale a pena para o senhor? Mas olha, não tem coisa melhor. É isso que o colono tem que ter. Pouco terreno, mas com qualidade e com gado de ótima genética. Que daí se associa os dois no lucro, né? E o produtor fica satisfeito. Aqui os animais têm pasto à vontade. Nos piquetes não faltam também água e sal mineral. Os animais ganham peso todos os dias. Não tem aquele efeito sanfona que é habitual na região, em outras propriedades. Mesmo no Brasil, o gado ganha peso no verão e perde no inverno. Então, o ganho de peso, dependendo da condição do animal, é acima de 1 quilo. Se o animal vem com carência nutricional, praticamente ganha mais de 1 quilo por dia. Até ele ficar em um nível adequado. A partir daí, a cada dia, incrementa 800 gramas, 1 quilo, 1,2 quilo. Então, altamente econômico, né? O animal vai comer 40, 50 quilos de pasto. Custar talvez 50 centavos por dia o pasto, né? Mas o mineral não vai consumir 1 real por dia e vai devolver 13,50 reais. Então, há uma sobra bastante interessante. E quanto ao sal mineral, Trevisan, o que o produtor deve observar em relação a isso? O produtor deve, no caso do gado de corte, é ter permanentemente nos coxos que estão localizados aqui nos piquetes, né? Sal mineral com mínimo 6% de fósforo, colocar à disposição para os animais. Em torno de 40 a 60 gramas é o consumo médio por cabeça por dia. Isso é muito importante porque a nutrição, ela é de proteínas, de energia, de minerais e vitaminas. Então, o que falta, na verdade, complementar é os minerais, que a pastagem não consegue transferir todo o que o animal precisa para o ganho diário, né? Esta pastagem que ofereço para o meu gado aqui, é o capim que está predominando aqui na nossa região. Todo mundo está vindo cortar para plantar, porque ele é um capim que foi feita a análise pela Ipagre, em lajes, deu 20% de proteína. Então, é só ter água e sal, que comida já tem. Então, não precisa mais do que isso. Melhor do que isso, só dinheiro achado. Não é? Então, é isso que o povo tem que fazer. É isso que o produtor rural tem que conscientizar, que as pequenas propriedades, eles têm que fazer sistema rotativo, piqueteado. É um baita ganho de peso, o gado bebe a água, água boa, sal mineral e comida de alto nível. Hoje, esta propriedade é referência na região. Estudantes, técnicos e outros produtores vêm aqui aprender. Vêm conhecer a experiência desse produtor, que tem orgulho do trabalho que faz. A carne é uma das melhores do mundo, porque se chama o boi verde. É igual uma verdura sem agrotóxicos. Ela tem um certo valor de revenda, de mercado. Então, você trabalha com qualidade, você não se perde no mercado. O mercado dela é fácil de vender. Olha aí. Ela está vendo o que é que engorda o boi? Precisa melhor? Não precisa. Carne macia. É, sem estresse. Sem estresse. É, 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 sem estresse. A CIDADE NO BRASIL